Nesta quinta-feira está acontecendo a vacinação de pessoas com idade superior a 28 anos em Juína. São mil doses disponíveis para a população juinense. Contudo, a equipe da saúde e o Ministério Público optaram em diminuir a idade mínima para 25 anos, uma vez que ainda haviam doses disponíveis. O município vai baixar agora para 25. A gente tem mil doses ainda na primeira dose. Teve mais ou menos 650 pessoas inscritas. Então já que sobrou 350, vai baixar para 25. Só que a gente deixa claro que não vai dar para todo mundo de 25, 26 e 27. Então vamos fazer o seguinte, se cadastrem, tentem chegar, mas se não tiver dose para você, não precisa se preocupar. Semana que vem, as próximas doses já vão vir reservadas para vocês. Por que o município faz isso? É para não ficar dose parada. Dose parada na geladeira não salva ninguém. Então se sobrou dose do grupo anterior, a gente abaixa para o próximo grupo e já chama quem já puder vir e quem não puder já fica registrado para a semana que vem. Doutor Marcelo, qual é o incentivo que o senhor fornece para os jovens que estão aí nessa faixa etária, de 28 abaixo, para virem tomar a vacina quando forem chamados? A gente dá até como exemplo os servidores do Ministério Público, que chegaram na faixa etária deles finalmente, então eles estão aqui para tomar a vacina. São jovens esclarecidos também, como a maioria dos jovens são, na verdade, na questão da vacina. E é importante se vacinar. Primeiro porque a variante indiana vai acabar chegando. E como eu já falei várias vezes, nós temos que estar preparados. A vacinação é como se fosse construir um muro de contenção. Mais gente vacinada, mais difícil é do vírus se propagar, mais difícil é de uma pessoa passar para a outra e é mais provável que a gente não tenha complicação nenhuma. Realmente o vírus de mortal se torne, entre aspas, a famosa gripinha. Não que ele seja, né? A gente precisa da vacinação, principalmente nos jovens, porque hoje a variante indiana que a gente vê nos Estados Unidos, onde já é prevalente a variante delta, quem está entubado são os jovens, quem está indo para os hospitais são os jovens, porque ela é um vírus, ela é uma mutação muito mais agressiva. Doutor, como é que você vê essa força de vontade da sociedade juinense vindo para receber as suas primeiras doses? Primeiro a gente teve alguns péssimos exemplos na cidade, né? Pessoas que se recusaram a se vacinar, porque viram o vídeo no zap zap, o que é uma ignorância tremenda, e vieram a óbito. Isso serviu de exemplo para a sociedade inteira e as pessoas começaram a procurar. E segundo, porque a sociedade juinense é uma sociedade coesa. A gente tem problemas, às vezes tem os pontos de conflitos, mas em sua vasta maioria a população de juína quer o bem para a juína. A população de juína entende que se a gente estiver vacinado, nós não vamos passar por aquele problema que a gente passou. Nós temos que voltar à normalidade, o comércio tem que trabalhar, o comércio noturno, a gente tem que poder voltar, ter vento na cidade, girar a economia. E nós só vamos chegar nisso rápido se você fizer a sua parte. Você se vacinando, a gente tomou a segunda dose, está todo mundo protegido, já dá para começar a liberar os eventos novamente, que é importante. Então eu elogio muito a sociedade juína, a qual eu faço parte, eu moro aqui, minha família mora aqui, pela nossa dedicação. Todo mundo aqui, nós estamos na frente de várias cidades, se não praticamente a maioria delas, na vacinação contra o Covid. A gente não tem estoque por causa disso, quando vê que vai sobrar, a prefeitura já avança um pouco, por mais que não consiga pegar todo mundo da próxima faixa etária, mas já prepara para pegar e para colocar na semana que vem. Então eu acredito que a gente vai conseguir vencer essa pandemia, havendo cada vez mais adesão da população. A servidora do Ministério Público, Inês Caroline, destacou que este momento foi aguardado por ela desde o início da pandemia. É um momento muito importante, que a gente está aguardando já desde o início da pandemia, esse momento de a gente vacinar e conseguir tentar chegar ao fim dessa doença que está mudando todas as nossas rotinas. E hoje, um dia tão importante, a redução da idade para 25 anos, e logo agora, na parte da manhã, a gente já compareceu para fazer esse nosso papel de nos vacinar, assim que chega a nossa idade, de fundamentar a importância que a gente venha e compareça para tomar a nossa dose, para poder se imunizar. Débora Marques lembrou que a imunização da população é importante, uma vez que muitos servidores públicos perderam suas vidas em decorrência desta doença. Para mim, como servidora do Ministério Público, é um momento muito importante, porque vários servidores, procuradores e até promotores não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo hoje. Alguns faleceram devido ao Covid. E também, pela minha faixa etária, de 28 anos, é muito importante porque tem várias pessoas que estão nas ruas, várias pessoas que não deixaram de ir em barzinhos, não deixaram de estar indo em churrasco. Então, já que essas pessoas não conseguem ficar em casa, ou até mesmo precisam trabalhar, é muito importante esse momento da vacinação. Então, não escolham vacinas, decidam se vacinar. Tiago Farias alertou que ainda há muita resistência das pessoas com a vacinação. Não só para a cidade, mas mundial. Nós tivemos um índice bom com os idosos de vacinação, né? O problema para a nossa cidade está sendo com a idade abaixo de 40 anos, que está tendo uma resistência muito forte das pessoas com relação à vacinação. É importante que as pessoas se conscientizam da importância dessa vacinação. É verdade. Como eu disse, é importância mundial, né? E todos devem vacinar. Não é simplesmente excluir ou ignorar a ciência, né? A ciência está aí. E é para favorecer as pessoas, né? Tem que lembrar sempre que o que está em jogo não é a vida dos outros, é a sua própria vida. O que é esse dia para você? É um dia muito importante, né? Eu, assim, muitas pessoas acabaram não conseguindo vacinar, perderam suas vidas prematuramente. Para mim, eu dou graças a Deus que eu consigo e tenho a oportunidade de estar vacinando.